Fala pessoal! Neste vídeo mostraremos o resultado de um líder que teve ganhos expressivos no mercado, trabalhando de uma forma diferente do convencional. O que será que ele fez? Você acompanha agora com a gente, então já deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos ao vídeo! O que será que ele fez? Ele fez, que são as principais. Para isso, Gerson teve seus custos nessa missão de conseguir conciliar o seu tradicional com o marketing multinível. Ele criou o seu Recrutador Online, onde teve muito sucesso e desde o seu primeiro mês, teve resultados expressivos. Já no terceiro mês, ele postou no Facebook resultados de seus ganhos apenas pela internet e teve uma busca de como fazer e como trabalhar dessa forma. As pessoas realmente se interessaram pela maneira como Gerson ia levando o seu negócio de marketing multinível. Pois bem, com o seu Recrutador Online, ele conseguia, de fato, criar novos leads e fazer com que as pessoas tivessem interesse dentro do seu negócio. Agora, a missão dele é duplicar para a sua equipe para que eles façam o mesmo. Hoje, Gerson tem pouco mais de um ano dentro da empresa e todos os meses ele consegue manter o seu pin de diamante. Parabenizamos o Gerson pelo trabalho que vem desenvolvendo. E essa ferramenta que ele usa não é apenas para quem está iniciando, pelo contrário. É para todos aqueles que querem fazer um trabalho diferente e fortalecer cada vez mais a sua rede. Este tipo de alavancagem é para todos. Em breve, a gente volta com mais notícias de líderes e de empresas inovadoras do mercado. Por hoje é isso, pessoal. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Beijo do News! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho